Bom dia, queridos amigos. Pesach se aproximando. Muitos temas para se falar sobre esse dia. Uma noite realmente muito, muito especial, com uma energia imensa. A gente fala sobre emuná, a gente fala sobre humildade, a gente fala sobre a mão divina, lutando e guerreando por nós. Eu queria falar um aspecto que não é muito comentado e que se passa de uma maneira quase desapercebida, natural e na nossa agadá. O aspecto da injustiça sofrida por nosso povo durante todo esse período. Afinal, Iosef, ele que foi o grande responsável pela riqueza e por todo o poder do império egípcio durante aquela época, que se tornou realmente o grande império do mundo, dominando praticamente o mundo inteiro. E logo após o seu falecimento, aí vem a grande injustiça. Pegam os seus descendentes, os descendentes dos seus irmãos, os escravizam e mais do que isso, cometem verdadeiro genocídio, matam crianças, nenéns, assim que nascerem. Todos os meninos, pequenos, crianças, jogados no rio, afogados no rio de maneira sistemática. A gente poderia se apegar nesse aspecto. Nós, como povo, a gente se legitimiza pela injustiça ocorrida por nós. E que nosso direito de sobrevivência e o nosso sucesso é legitimizado por isso, porque nós fomos injustiçados. Mas não, a gente não fala disso. A gente fala de liberdade física, de liberdade espiritual. A gente fala sobre olhar para frente. A gente fala sobre construção como um povo. Sobre saímos em busca de um objetivo maior que é a entrega da Torá e a entrada e conquista de Eretz Israel. De fato, a história do povo judeu é repleta de injustiças cometidas contra nós. Desde Avraham Avinu I, ele já foi jogado na fogueira. E a Torá nem mesmo sequer relata esse acontecimento. Nós sabemos isso através de Midrashima. Iacov Avinu, ele não foi conhecido pelas injustiças que ele sofreu do seu sogro Lavano. Ele é conhecido por ser o pai que construiu a Amistrela, o povo judeu. Ele é conhecido pela sua bondade, os seus atos de bondade, os seus atos de fé. Pelo seu estudo da Torá e pela sua perseguição pela verdade e pelo Emet. E assim que é, durante toda a nossa história de perseguições, inquisição, tudo. A gente poderia ser considerado e falar nos nossos discursos. Olha como nós somos oprimidos. Olha como nós somos vítimas de injustiças. Mas não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é construir. Construir e construir. Não são assim as outras religiões. Uma das maiores religiões do mundo, talvez a maior delas, o maior símbolo dela, o seu símbolo maior religioso, é o lugar onde o seu profeta foi pendurado injustamente. E é isso os símbolos que eles se apegam. A tortura sofridas por outros povos. A outra religião, os nossos grandes inimigos atuais, os seus discursos, repleto de raiva pelo passado, repleto de um discurso de vitimização. Campos de refugiados, fomos expulsos, estão matando as nossas crianças, estão torturando as nossas mulheres e nossas famílias, e querem ganhar poder e apelo internacional só através disso. Injustiça, vitimização. Mas nós, o povo judeu, não somos assim. Nenhum povo foi mais expulso de lugar para lugar, de região para região, do que o povo judeu. Mas a gente não fala de campos refugiados. Nem só um, não existe nenhum campo de refugiado judeu. Porque aonde o judeu chega, ele olha para frente. Ele já automaticamente esquece o passado em busca de reconstruir o seu futuro. De se juntar um ao outro para fazer uma vida melhor e para contribuir na sociedade, seja lá aonde ele estiver. E é assim que nós devemos ver. Não vamos cair na armadilha de competir com os outros de quem é mais vítima. Deixa eles falarem que são as vítimas. E nós vamos apenas olhar para frente e para o futuro. Porque nós não estamos em busca de quem tem razão. Nós estamos em busca de um bem maior. Nós estamos em busca de fé. Temos em busca de emunar. Temos em busca de construção como um povo unido e bom. devoto a Deus e que se aproxima de sua Torá e de seu Criador. Isso é uma mensagem muito forte para nossas vidas. Não apenas como povo, mas também para nossas vidas particulares e individual. Na nossa vida não vamos buscar a razão. Vamos buscar o bem-estar. Vamos buscar a paz. Entre marido e mulher, o grande segredo é esse. Se alguém se sentiu injustiçado, vira a página. Não tem problema. Não vai mudar nada. O que vai mudar é o shalom. É a paz. É isso que traz uma vida boa para a gente. Isso que aproxima as pessoas do Criador. De fato, olá, mas é esse mundo? Ninguém falou que aqui é o mundo da justiça. Aqui é o mundo onde se busca a boa convivência e a paz. A justiça a gente faz com os outros, mas não com nós mesmos. Não devemos exigir isso. Porque justiça é no olama ba, a grande justiça. Lá é o olama emet. Aqui é o olama da boa convivência. Aqui é o olama da construção e de olhar para frente. Muito obrigado. E Pesach Kasher Vesameach